E aí galera, beleza? A gente não tá com vocês, com mais um vídeo estamos aqui, seguinte mano, o vídeo tá um pouco aqui na frente, já tem 4 minutos Porque nesse vídeo um gringo ensina, você tem um download e a instalação do GTA Sandras Brasil mano Sinceramente eu sempre quis jogar o GTA versão brasileira, inclusive um sucesso nas bancas dos camelô Quem nunca foi enganado, até mesmo o GTA V na banca pro Playstation 2 versão brasileira Rio de Janeiro Mano, seguinte, vamos assistir esse vídeo aqui se você quiser instalar aí no seu PC, eu vou deixar o link na descrição, é só você ir lá Acionar o vídeo do cara, fazer o download e instalação, ele ensina como instala né Eu não sei se é o Rio de Janeiro, aquela versão do Rio de Janeiro, ele tá com gráfico né, ele tá com gráfico melhorado, como vocês podem ver aí na imagem E eu tô com a camisa aqui do maior do Brasil, seguinte, tem que dar uma finetadinha né Mas enfim galera, segue lá no Instagram tá, se você ainda não me segue, segue lá E eu sempre mostro muita coisa do que eu não mostro no canal lá no Instagram, tipo unboxing de camisa As tatu que eu fiz ó, eu tenho aqui ó, vou colocar perto aqui que o microfone ele, se eu sair muito ele fica falhando Olha a tatu do homem, quem é esse cara aqui? Davinha Jones, versão né, o Dava do Gameplay RJ é a versão humana E temos aqui a versão peixuda E... Ficou legal né mano, mostrando assim, parece da hora Eu mostro algumas coisas lá, inclusive eu tô pra fazer uma aqui ó Esperar que os caras fecharam tudo aqui mano, os caras fecharam... Mano, fecharam tudo, pararam ônibus, não tem ônibus, não tem mercado, nada, nada Tá tudo fechado, como é que tá aí na sua cidade Bora dar o play, eu quero ver essa parada O cara já tá com aquelas motocas Bom, pelo menos essa parte aí a gente já conhece né Até o mapinha ali tá bonitinho mano O meio de GTA 5 Brasil, ó lá, tá em 60 frames Tá bonito né mano, ó, posto BR Mano, posto Petrobras, tá caro pra caramba, gasolina Quase 6 pau um litro de gasolina normal, vou pagar 4,50 na aditivada Vamos ver o que que... Ó, o carro do gás ali mano, é da... como é que chama? A rota! É São Paulo então? A rota na rua Ih rapaz, veio atrás dele ó Tem a Grove Street Não sei se vai ter alguma... Olha isso mano O que que é isso aí, uma praça? O cara mudou Alguma favelinha aí mano Ah, é a rota? A bandeirinha do Brasil Eu acho que ele deve ter feito esse vídeo aí Porque eu já fiz vários reactions de vídeo dele mano E o cara nunca, nunca tive problema As lombara né, que só tem no Brasil eu acho Então, vamos ver se tem algum local assim que a gente fala Que a gente reconheça aí que realmente é uma cidade São Paulo, Rio de Janeiro Porque essas versões aí brasileiras normalmente os caras fazem o Rio né Tem umas bandeirinhas ali do Brasil Centro de reciclagem Vamos ver se... Ó, o centro da cidade Tá ali o... Amazing Igreja ali né Ó, os caras da ROCAM Caramba, a polícia tá brava com o maluco hein mano Carro da Ultragaz ali mano, olha lá Parece que é só algumas... Nossa, o policial quase... Ó o policial, ó o policial Caraca moleque, é a roupa farda mesmo mano É a farda da polícia de São Paulo Caraca, ó a polícia atira Sacar... Deixa eu ver quanto tem de vídeo Bom, ó, tem bastante... Tem bastante time de vídeo Mas você viu aí ó É... Polícia ROCAM Foi preso Capturado Tá em português aí o jogo Ah lá mano, Ultragaz irmão CG150 Toma barulhinho Bom, tem muitas coisas aí que fazem relação ao Brasil Mas é questão de mapa mesmo Ó, umas favelas Algumas favelas ali ó Tô até vontade de instalar o Fusquinha Ih, caramba Cara empinando ali ó CGzinha Olha aí Ai, maluco Vamos ver, vamos ver É mano Pelo menos as coisas de São Paulo Né, a moto da ROCAM ali Vamos ver se ele vai pra algum lugar que... Que... Faz referência... Aí, favela Favelinha aí Mas eu tô ligado que tem o Christian Dentor Algumas versões aí ó Olha isso mano Vamos ver se tem mais alguma coisa Olha lá, eu tô só vendo ali uns morros né Morro Ó Ué, dá pra entrar aí? Não Eu queria mesmo mano Pegar um Play 2 e ficar testando esses jogos que foram um... Ô louco O cara falando... O cara falando em português, véi Olha lá Agora acabou Não vou falar a palavra É... Caraca, mano Será que ele colocou na edição? Ou tá no jogo mesmo, mano? É, vai, vai, vai lá Vamos ver É, esses daí é... É gringo no meio da... Tem gringo que gosta aí Lá no Rio de Janeiro Eles... É como se fosse um... É como se fosse um passeio turístico Olha lá Perto da praia E o cara tá usando a gravação do... 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 Da NVIDIA Não tem... Vé, mano Olha isso, véi Que louco Eu gostei do cara falando Queria que ele encontrasse outro, mano Outro cara falando Pra ver se... Caraca, esses becos aí, maluco Olha isso Ó, tá daorinha até, mano As caçambas Esse lugar aí é o quê? Bala de futebol e tal Uma igreja Ó O que tá escrito ali? Vamos ver Não, não tá escrito nada Sei que tinha alguma coisa em português Bom, pelo jeito aí O mapa não é o Rio, né Não é o Rio de Janeiro Um monte de roupa no chão ali, véi Lixo, sei lá Não é o Rio de Janeiro É... Seria São Paulo, né Seria São Paulo É isso aí O McDonald's É o CJ? Não é o CJ Ó, o cara vai jogar sinuca, mano Sinuquinha Milde Ó, Coca-Cola Soda Vai pegar o quê aí? Falta pegar uma Huffles Não, não mostrou O gráfico tá bonitinho Do jogo Vamos lá, hein É, são Seria Santos, né Porque Santos ou, sei lá Bertioga Esses lugares aí que tem praia Porque São Paulo não tem praia Só tem um rio lá Se você quiser nadar Seria essa referência Mas eu acho que ficaria É, pra Los Santos O Rio de Janeiro ficaria melhor Ó, o cara caminha ali Vamos ver se tem mais uma referência É, a maior referência São alguns veículos A polícia e E A favela, né E as faixas Pintadas no chão Foda demais Mas é isso aí, galera Se você quiser baixar aí, mano Fazer o download Instalar aí no seu PC Opa A Subway E de Globo Ah, é de Globo, mano Que loucura, cara É, muda muita coisa Se quiser baixar aí pra você ver Dá uma olhada O vídeo mostra certinho como é que faz Pra você fazer o download E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Tamo junto Valeu Fui